Começam amanhã e terminam na sexta as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A segunda etapa deste ano tem a maior oferta de cursos e vagas e de instituições participantes. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país. Para participar, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2018 e não ter zerado a redação. Ao todo, serão ofertadas mais de 59 mil vagas em 1.700 cursos de 76 instituições de ensino superior. Os números são os maiores para o segundo semestre desde que o programa começou, em 2010. Os cursos com mais vagas são a Administração, Pedagogia e Ciências Biológicas. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia são os estados com mais oportunidades para os estudantes. Segundo o secretário de Educação Superior, o SISU é uma importante ferramenta para reduzir as desigualdades sociais no país. A educação é o pilar para o desenvolvimento do país e para a redução das desigualdades sociais. São mais de 3,5 bilhões de alunos concorrendo nesse processo. Muitos deles, a família, não tem nem educação superior. Então, ali, a gente está mexendo com o sonho de muitas pessoas. O resultado do SISU vai ser conhecido na segunda-feira da semana que vem. E as matrículas devem ser feitas entre os dias 12 e 17 deste mês. Quem não for aprovado na primeira etapa pode aguardar a lista de espera. E atenção, as inscrições só podem ser feitas pelo site, que é sisu.mec.gov.br. E atenção, as inscrições só podem ser feitas pelo site. E atenção, as inscrições só podem ser feitas pelo site.